E aí meu Noene, essas novinha tão tudo apaixonada Mas sabe que a tropa do cachorrão só anda com o coração gelado Sabe como é né paizão? A firma é forte Então joga pra tropa, volta os cara de tralha Que aqui na minha tropa só tem malvadão Então joga pra tropa, volta os cara de tralha Que aqui na minha tropa só tem malvadão Se apaixona não, se apaixona não Que na tropa a tropa é sem coração Se apaixona não, se apaixona não Novinha sabe que eu sou brabo, branco em pegada de gorila Na penha girute esses I.R.E. Chamando a atenção de todas as novinha Cabelo na régua, tô sempre trajado Na minha cintura o volume que chega Sabi que nós é ima de mulher, monte de mina no nosso pé O pescoço pesado, vali várias casas Dó laje e a serra de subir fumaça Mas se a voz cria tá boladão Trajado e de fusão na mão Novinha, novinha, novinha danada Mexendo o gosto do laço do Messi Tá mexendo a rapa pra cima e pra baixo Pega a visão, lava a marimba Fiz gadão nessa mulher Mas o pai tá preparado Pique de cachorro brabo Maquinário palmeando Nós macita essa mulher Destrói tudo o meu bull com a jogada violenta Rebolando o tempo todo Me apaixona não, me apaixona não Cê é amor sem leme Pega a visão Me apaixona não, me apaixona não Cê é amor sem leme Pega a visão Me apaixona não, me apaixona não Cê é amor sem leme Pega a visão E M2N Essa novinha tão tudo apaixonada Mas sabe que a troca do cachorrão só anda com o coração gelado Sabe como é, meu paizão A firma é forte E tu joga pra tropa dos cara de tralha Que aqui na minha tropa só tem malvadão Cê é apaixona não, cê é apaixona não Que na tropa a tropa é sem coração Cê é apaixona não, cê é apaixona não Que na tropa a tropa é sem coração Cê é apaixona não? Que na tropa é sem coração Cê é apaixona não, a tropa é em coração E, 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 e e o? E, 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 e e, e, e...